Estou com a escritura Guarulhense de Cattu. Ai, que bom. Agora deu certo. Mudei até de cenário. Sim. Ah, mudei até de cenário. Ai, que bom. Vim mais perto da escritura do Wi-Fi. Eu acho que agora vai. Deixa eu só colocar a descrição, né? Cadê? Eu tinha feito toda uma descrição enorme. Agora eu vou deixar mais resumida. Entrevista exclusiva com a escritora. Vamos lá. Onde é esse Cattu? Ó, fixar. Pronto. Agora vai dar certo. Mas sabe o que é, Adriana? Você me chamou de capaço. Aí não entenderam que era BTW. Ah, então a gente vai continuar. Porque aí, assim, eu te chamo de rostã, já você me chamou de Capitú. Então vamos lá. Ou BTW. Eu, dando rumo à nossa prosa, eu tinha marcado aqui no livro, né? Casmorro. Olhos grandes, ressaca de marvolúpia, transborda-te, capitolina, que me perco, bentinho, em devaneiros. Dissimulo os sentimentos com as camurrices de que me ocupo, em velhice. Memórias de teus beijos oblíquos e intensos. Discreções machadianas dissimulam a ressaca de Capitú. Pois é, então. Como eu falei, eu gosto muito desse diálogo do... com o livro, né? Dom Casum. E esse, por exemplo, então é isso, né? Assim, o ventinho, ao final, né? Ficou o velho chato, caso morro. E aí, então, pouca saudade dele, né? Eu sou impressora, como se ele estivesse tremendo as impressoras dele para Capitú, né? Então, a paixão dele, o jeito que a Capitú é... e a saudade dela. E aí, usando exatamente os elementos que tampou os dois personagens. Caso ela, né? Figando, obrigada, estimulada. E ele, que era o... Ele mesmo, né? Se anuncia no livro, né? Como que é o final da vida com o homem casmudo, fechado, então, foi nesse sentido. Então, esse capítulo em si, do livro, é exatamente essa interpersonidade com a obra do Mariana Chávez. No poema de expectativas, também eu trouxe alguns diálogos, mas são menores. Eu acho que só tenho três textos de diálogos com a capítulo. Nesse aqui que eu fiz esse capítulo quase tudo. E, assim, na Bienal, você não viu o Tentativas, ele foi lançado depois. Sim, ele foi lançado agora, esse ano, em 2013 mesmo. Ah, Marilene, um beijo para o colega que entrou aí. Então, eu tinha lançado o capítulo do Eduardo Gessaca, lá em 2021, foi o primeiro livro, era, como eu falei, uma coletânea, do ser mulher, ser cidadã, ser mãe, ser, enfim, as diferentes capítulos que há em mim. Então, ele é escrito em capítulos, em trechos onde cada um define um pouco quem sou eu, a autora, e aí, esse ano, em 2013, eu lancei o Poema Tentativas no meu aniversário. Eu fiz 50 anos e aí, em comemoração a isso, eu falei, eu quero alçar um livro, para comemorar, mas nada melhor que alçar um livro. Eu já tinha muitos poemas, já posteriores ao primeiro, lá guardadinhos, e eu selecionei entre eles uns 50 e poucos, porque a minha ideia era lançar 50 textos para comemorar 50 anos. Mas aí, eu selecionei uns a mais, porque eu ia mandar para o revisor, para ele selecionar, tirar, colocar, sugerir. O meu revisor foi o César Magalhães, que ele não tinha que ter sido nenhum. E por falar em César, como César, eu tenho quase em todos os livros. Ah, então. Ah, é um amor, não é o César. Eu ainda estou começando, eu tenho, agora acabei de adquirir o que é um dele, e eu tinha o de crônicas. Mas não está aqui agora, eu vou falar o nome para não falar bobagem. Depois eu tiro aqui a coleção, mas revisar. Então, você teve a revisão do poeta, escritor, guarulhense, o professor, eu chamo-se aí o professor César Magalhães Borges, que já topou cada loucura minha. Pois é, ele topa tudo, graças a Deus. Ajuda a gente. É, ele contribui muito para a cultura guarulhense, enfim, para a cultura guarulhense, ele é muito generoso. Sim, na pandemia eu convidei o professor para fazer uma, que eu tinha lançado o blog Matemática para resgatar a minha parte da matemática, assim como professora de matemática, que também sou formada em tecnologia matemática, de aplicativos, mas eu estava com isso adormecido por conta da comunicação, e na pandemia como, bem, todo mundo sabe, nós, todos os professores, trabalhamos muito. E no Matemática eu convido o professor César para falar de poesia e matemática. E ele mandou muito. Nossa, o texto dele foi um sucesso e o Matemática abrangente e abrangiu o Brasil todo. Sim. Dado após a nossa retomada. E é por isso que eu falo, assim, que feliz notícia de ter então, foi na revisão dos dois, dos dois livros ou nesse último? Ah! E aí ele que, revisou e ele falou eu não vou tirar nenhum, vai todos os textos. E aí acabou tendo então mais, não sei se só 50, tem um pouco mais, pontos a mais, né? E aí eu lancei então, em comemoração aos 50 anos, o Poema Sentativa. O Poema Sentativa tem poemas mais curtos do que o do primeiro e ele, na verdade, tem alguns textos que eu, ele se chama Poema Sentativa porque eu disse que são textos que o leitor é que vai decidir, na verdade, se ele considera que é um poema ou se é um miniconto, uma letrônica, uma fábula, na verdade, ficou meio assim, na tentativa. Então, o leitor é que decide. Então, tem alguns que você começa a ler, parece mais assim, né? Uma crônica do dia ou uma fábula porque tem, né? Algo inanimado no poema. Então, essa é a ideia. E, mais uma vez, também, no Poema Sentativa tem isso. É a questão também que o autor é que tem que identificar o que exatamente o eu lírico precisa dizer. Então, essa coisa do sério, da Capitú, ele também está presente no Poema Sentativa. Nossa, e eu quero ter esse livro também, hein? O que a gente tiver junto. Para fazer a coleção da Capitú, né? Aqui. Uma coisa muito gostosa é não só o consumo do livro em si, como também conhecer quem escreveu. Torna mais prazerosa a leitura, né? Parece que eu entro no seu profundo. E olha que eu conheço a Adriana, gente, nossa, uns 15 anos. Por aí. Por aí. E quando eu, em detalhe, eu vou dar uma curiosidade. Eu noticiei a Adriana no início do BTW, ela não sabia que a BTW era a Rosângela Capasso. Exatamente. Deixei de forma surpresa isso, porque até então eu não sabia os rumos do BTW. Era uma tentativa de compreender como fazer comunicação aqui na cidade e pra onde, como o nosso amigo fala, o rumo dessa prosa. E a Adriana está no... Ela está participando da nova série Veja a Arte com Quem Faz Arte, né? Que é a nova série fixa do BTW, onde eu trago os artistas da cidade pra falar das múltiplas linguagens na cena, né? Cultural daqui. Então, vamos ter escritores, poetas, artistas, espero trazer bastante artistas assim, com as suas mesclas, né? De arte, assim, tanto da parte assim, que fazem performance, né? Vamos dizer assim, os circenses, que eu gosto muito da arte circense, sou apaixonada, os artistas clássicos, muralistas, grafiteiros, que tiveram aí na última, foi a Mulheres na Cena do Grafite, que também foi um sucesso essa série, e são matérias escritas, né? Aqui estamos ao vivo, justamente, que era o momento que eu fazia a Via Meet, né? E depois, aqui vai surgir aquela matéria bonitinha para todo mundo ler e sucesso e também, ó, falar onde eu vou adquirir esses dois livros, mas deixa para o final, porque eu separei um aqui, Adriana, né? O Eu Lírico, né? Ó, é assim, eu não sou muito, assim, eu gosto de ler de forma corrida, né? Mas acho que é o mal da minha ansiedade. Ó, Eu Lírico, onde andas tu? Acordes meus lábios de ressaca, sabes que capitu eu sou. Se machadeando o verso oblíquo, ou me recito dissimulada, se me encontro em teu realismo, ou meto dúvida em teu lirismo, ó, Eu Lírico, onde andas tu? Confirmas meus lábios de ressaca, sabes que capitu eu sou, não tenho que provar nada. Pois é, então, esse também, né? Eu até, essa semana, eu até brinquei um pouquinho com esse poema com os alunos, né? Porque, como você falou lá no processo, também sou, né? Educadora, professora de ensino, então faço um trabalho que você também já acompanhou com sala de leitura, e aí, né? Tem sido muito prazeroso esse trabalho aliado, né? A gente, porque a gente, como educadora, se sente muito realizada, que chegou nos jovens, e eu fiz até um trabalho exatamente com esse poema lá, e foi bem bacana. Então, explicar pra eles o eu lírico, e que, na verdade, nesse poema, eu converso com o próprio eu lírico, então, eles acharam bastante interessante, né? que é, então, essa primeira sábado dos poemas lá do primeiro livro, né? E ele, na verdade, é o carro-chefe, assim, é o poema que chama, que chama o livro, é esse poema. Eu, eu só gosto bastante, a gente vem conversar comigo, que gostou desse poema, eu, né? Acho, eu fico bem feliz, né? Porque, assim, a ideia é, como as pessoas se identificam, né? Tem o, o Nibrizan, que é o editor dos meus filhos, né? Da editora ele fala assim, é, um dos textos dele, é assim, poesia é aquilo suficiente, o resto é literatura. Então, é isso, um pouco, né? Que o poema chegue nas pessoas e traga um sentimento, né? Uma, uma sensação, né? De, de, de encantamento, essa é a ideia. Acho que o Nibri, ele traz bastante isso. Sim, e ele tem um, o poema vizinho dele, né? O transbordar. Continua, não, depende da ocasião. Caber em mim é decisão. Transbordar, revolução. Nossa, essa parte, eu achei muito forte. Em pondo, empoderamento, né? Tudo, né? Do eu lírico, que transmite, pra mim, lógico, lirismo, romantismo, e, de repente, uma evolução, a mulher é forte. O que que vai? Você quer dizer, Tem duas conversas, né? Nesses poemas vizinhos. Então, a ideia é, assim, né? Que é a mulher que decide, né? Porque, infelizmente, né? A gente ainda vive uma batalha tão grande na sociedade, né? Contra o machismo, contra a misoginia, e aí, assim, né? Às vezes, né? A gente tem que parar e pensar se a gente vai falar, não vai falar, vai ter uma atitude ou não vai, e, então, esse transbordar, na verdade, é um pouco isso. Depende da gente. A gente é quem decide, na verdade, a gente tem que ter esse propósito, né? De que a gente é que decide se a gente vai ou não transbordar, sejam as emoções, seja a nossa fala, seja a nossa arte, quem tem que decidir, né? O nosso limite somos nós. Então, um pouco nesse sentido, né? O transbordar é a revolução, quer dizer, você deixa transbordar o popo, você deixa transbordar as emoções, enfim, não é mais do que na hora, acho que já passou da hora, mas ainda é uma discussão da mulher de mostrar que ela é capaz de impor seus próprios na sociedade, sem que alguém pode, né? Então, assim, não vou ficar contigo assim, eu não quiser, não vou, é um pouco essa ideia aí da liberdade. Isso, que eu acho, que eu acho, peraí, eu mexi aqui, desculpa, que eu acho, assim, a capítulo do Machado de Assis, pra mim, representa muito isso, né? Era uma mulher fascinante, impressa, descrita pelo próprio Bentinho, né? Livre pra aquele momento do fim do século XIX, né? Quando a obra, o período que a obra representa, e por mais que o Bentinho tentasse contê-la, né? Limitá-la com aquele ciúme, etc., ele não conseguia, então, assim, ela era uma série também. também. Então, eu acho que quando você perguntou assim, como esses dois poemas dialogam, né? Como eu estou fazendo uma referência à própria Caputu, né? E ao livro, eu acho que é um pouco isso, é trazer também essa ideia da liberdade da Caputu, do Machado de Assis. E, assim, imagine na época deles, né? Século XIX, né? Ela, assim, para a mulher também se empoderar, que eu acho que naquela época nem essa palavra era utilizada, também foi revolucionário. Ainda ele, quanto o homem, escrever, de certa forma, sobre as atitudes femininas, e ela ser, assim, ser de uma forma mostrar que a mulher pode ter uma atitude libertadora das convenções daquela época, né? Deixa eu só... Só pegar um ganchinho, o professor Wilson, ele... Oi, professor Wilson, um beijo. Trabalha comigo, um excelente educador físico, faz um trabalho muito bonito, não só na escola Lídia aqui, também com autistas, né? Ele, divertidíssimo, ele ainda, ele escreveu aqui, Guarujos tem escritora? Sim, Guarujos tem. Não tem uma escritura, são várias escritoras e as escritoras independentes, né? Estarão aqui, com o Beto da Guarujos, mostrando, o novo roxinho falando, estamos aqui fortes e fazendo a nossa arte e que vem aqui de forma muito bonita, o olhar, pelo olhar da mulher, a mulher que luta, a mulher que é mãe, a mulher que é trabalhadora, no caso, como educadora, Adriana, bem colocou, que ela reverberou aí na educação muito bem durante anos, está, não na diretoria, mas ao mesmo tempo, sempre está dando sua contribuição nas aulas da sala de leitura, em todas as escolas do qual ela passa, né? E, como eu coloco, assim, é para isso o Veja a Art com o Kipazate, uma nova editoria do Beto da Guarujos, para que nossos artistas da cidade falem do seu trabalho, né? E mostrar que, sim, nós temos muitos talentos que, muitas vezes, eles ficam aí, assim, escondidos, né? Como eu até vou colocar o Veja a Art com o Kipazate, pode ser o maior mapeamento cultural agora daqui de Guarujos. Exatamente. Eu acho que o BTW tem, possibilita toda essa contribuição, né? De divulgação das escritoras, né? E de outras artistas, além da escrita, né? De que interpretam, que cantam, enfim, né? Moralistas, como você falou, tem tanta gente bacana e até a gente também conhecer, né? Porque, por exemplo, as vezes que eu vi mais detalhes na sua reportagem, a questão do beco do Robin, que eu ainda não fui, não sei nem onde é. Então, o BTW, ele vai permitindo que a gente dê esses processos, essas informações. Então, também te parabenizo porque está fazendo esse trabalho. também uma mulher representando aí no jornalismo, na informação, essa possibilidade, né? De poder estar, poder falar, poder trazer as pessoas. você também está de parabéns, sentindo aí a gente. Obrigada. eu acho que nós temos um grupo muito bom de certas escrituras, aí, sair com você nos deputados também, né? Eu não sabia que vocês estão trabalhando aí de forma parceira, e tantas outras, a Fátima História, a Charla Maria, a Shirley Pereira, até a Silvia Coletivo. e também tem conversão aqui dela. Ah, então. Enfim, são muitas escrituras, eu particularmente fiquei muito feliz porque eu fiz uma campanha entre escritores aqui de ano, de uma parceria, e as escrituras foram, assim, maravilhosas, sabe? Jesus, vem, nascimento, não vou correr o risco de falar o nome de todas agora, porque, senão, vou correr o risco de alguém, é. Mas, assim, várias escritoras abraçaram a causa na hora, contribuíram, foi lindo, a união das escritoras de barulho, pensando nisso, na divulgação uma das outras, então, uma sororidade, inclusive, de vamos todas juntas, entendeu? Vamos todas para a frente levar nossos inscritos. Isso, isso é muito importante, até porque, para mostrar a nossa voz, né? Apesar que a gente está um tempo mais, quando, assim, em termos de tecnologia avançada, a mulher, muitas vezes, ainda, ela tem a sua voz velada por alguns, vamos lá, por um pouquinho, assim, ítios da sociedade, né? Mas, como eu falo, o BTW tem uma pauta positiva, né? E, assim, ao mesmo tempo, eu achei muito bom esse movimento de vocês, mulheres escrituras independentes, né? Trabalhar, assim, de forma, assim, juntas, para poder lançar os livros de vocês e também mostrar, foi lá, até na UNG, né? Vocês estiveram lá, mostrar suas obras, para que a população tivesse acesso, para conhecê-las, que, realmente, eu acho que foi você, uma vez, Adriana, que falou sobre livro ser manuseado, né? Essa questão do livro físico, nós pegarmos, sentir o livro, né? É muito importante, que, apesar de eu lidar muito com a tecnologia, ainda é mais prazeroso ler ele de forma física do que no Kindle. Eu fico com a cabeça cansada, eu não consigo fazer as minhas marcações, né? E, nessa questão também, vamos puxar um pouquinho sobre essa questão da publicação. Você publicou o seu livro com os seus próprios recursos, como é que você, como que você reconstituiu esse projeto desse livro? Como é que começou tudo isso, né? Vamos falar da forma crua, né? Então, quando eu resolvi que eu queria lançar um livro, né? Alguns amigos, o grupo do que eu falei que eu faço parte, é um grupo do Colete e o Doutor do Laço, é um grupo, né? De colegas que se juntavam pra fazer sarau. Uma das pessoas conhecia um editor, né? Um editor de... Que ele também é, assim, um editor independente, como é uma editora de periferia, né? Assim, que não é uma grande editora, é uma editora de batalha, assim, é uma pessoa, né? que luta pra ter a voz também, né? Através da publicação. E a editora Selene Trovoari, o dono é o Escrita. Ele também é poeta, escritor, e tem a sua editora. E aí, começou assim, né? Então, não tenho captação, nada disso, é com recursos próprios, né? Então, você manda pra editora sua proposta, ele mesmo que elabora o projeto a partir do que você encaminha, procura, né? O pessoal que faz diagramação, etc., tudo com a própria editora. E aí, no caso da arte independente, então, sim, nós financiamos. E aí, depois, por isso que a maior... Uma coisa interessante de falar para quem se interessa em adquirir os livros, é que a forma mais fácil de adquirir os escritores independentes é com eles mesmos, porque acaba citando só pra gente a questão, então, da venda e da divulgação, porque são editoras geralmente pequenas, elas fazem o livro, produzem, de acordo com o que você pediu, orçam, nesse sentido, orçamento, né? Que não é como das editoras. Então, a venda de divulgação praticamente fica na grande maioria com o próprio escritor. Então, é mais fácil adquirir comigo, é mais fácil adquirir a Fátima de Viola, é mais fácil adquirir a Shirley, com o próprio César também, a maioria dos obras dele são independentes, e tem algumas que foram por editoras, que foram por processos até de divulgação, mas a grande maioria dos editores, dos escritores, independente, acabam sendo responsáveis pela divulgação do seu livro. Então, no meu caso, é isso. Por isso que eu falei, nossa, porque eu queria saber que você adquiriu na Bienal, porque a maioria das pessoas adquirem com o escritor, né? e a oportunidade de estar lá no estande também foi muito bacana, acho que a proposta da Bienal do Instituto, do ano passado, foi bem bacana, no sentido de abrir o espaço para os escritores independentes, e também ter o estande, porque para a gente é isso, chegar no público é mais difícil, se não for por trabalhos como esse que você está fazendo, e tanto tudo é por ser, né? A gente mesmo que financia, então, a propaganda é assim, por redes sociais, é pela imprensa local, enfim, mas aí sim, é o que financiei, né? E aí, do primeiro, a gente sempre pede uma tiragem, do primeiro, da tiragem inicial, graças a Deus, eu já extrapolei bastante, já vendi bastante, né? Como eu falei, é uma batalha, mas graças a Deus, não sei, as pessoas gostam, se surpreendem com a capitude, lá dos dias, tem alguns poemas mais quentinhos, então, o pessoal fica mal, nossa, absurdo, então, é isso, a produção é toda assim, é o próprio editor, quem capta, o pessoal faz diagramação, capa, como vai ficar o projeto em si, mas os dois foram por produção independente, tem pessoas, pessoas que participam de editar, e aí conseguem publicar na editora, eu ainda, quem sabe, ainda por enquanto não consegui, mas é algo que também é uma proposta que pode acontecer, né? De repente, vão estarmos em textos e participar de um edital, também é algo que passa pela minha ideia, e tivemos agora o edital da Proac, foram 45 linhas, só que para concorrer, foi, eu acho que o concurso mais concorrido foi essa, a deste ano, né? E os editais da Proac, eles contemplaram, uma das linhas contemplou a, como se fala, a publicação, justamente esse custeio das obras, só que eram até 49 páginas, pelo que eu li no edital, seria algo mais, assim, para uma leitura mais rápida, porém, foi o estado inteiro, e pelo que eu vi lá, o Barulhos, tiveram, assim, poucos foram contemplados aqui na cidade, né? Dos 45, acho que somente, não sei, acho que foram três, mas não na parte de literatura, né? Por conta da alta concorrência, mas, é, que venham mais editais, eu estou publicando, acompanhando o BTW, que geralmente, vocês podem concorrer em editais fora, o estado, é só olhar, como se fala, todas as prerrogativas, né? E os requisitos, e muitas vezes, é até interessante concorrer fora do estado, tem Minas Gerais, esteve, acho que um agora, né? Mas fique de olho que eu estou caçando os editais para noticiar lá no BTW, para que vocês fiquem a parte do que está acontecendo. E, também, assim, até estou separando, você falou dos mais quentinhos? Teus lábios, né? Justo o lábio de ressaca, né? Já é a parte quase final do livro, né? Exato. Teus lábios, teus lábios, não beijam, não tocam, apenas sonho, teus lábios me encantam desde o primeiro momento que os vi. Primeiros sons e sorrisos carnudos, rosados, largos, teus lábios, ah, teus lábios, desejo proibido. Pois é. Você sabia que esse foi o meu primeiro poema? O primeiro poema que eu conheci? que eu conheci? O primeiro poema, quando eu falei, quando eu falei que eu comecei a escrever e apresentar o, né? Olha, escrevi alguma coisa aqui, olha, tem alguns poemas pra apresentar lá, né? Nos faraus remotos. Esse foi o meu primeiro poema, teus lábios. Enfim, nesse capítulo aí lá do Gessar, que é isso, né? Então, são esses os mais, que a gente chama, né? De quentinhos, os mais lentos, os mais, é, para fechar o livro, né? Então, você começa conhecendo um pouco da autora e termina crescendo mais, mas... Nossa, eu poderia estar aqui me entregando em todos os seus versos, né? E, assim, eu acho interessante isso da poesia, por onde ela nos leva, ela surpreende sempre, a poesia, ela não tem um, vamos dizer assim, uma dinâmica única ao qual eu vou dizer assim, não, eu só vou escrever poesias românticas, só falar do liso, não, eu posso falar da luta de classes, eu posso fazer também um movimento assim, como o César faz, aquela poesia que movimenta está na, assim, eu como a mosca, sempre gosto do movimento, que ele fala da mosca com o som, derra voando, então, a poesia, ela é criativa, vamos dizer assim, ela é infinita, eu posso trabalhar várias possibilidades ali, depende daquele meu estado, daquele momento que eu estou lá, né? e aqui você diria assim, nesse primeiro livro, então, você está, no seu livro, você está mais lírica, romântica, né? E para onde que Capitur você acha que ela vai seguir depois das tentativas? Então, na verdade, eu não acho que eu estou romântica, do Capitur do Flávio de Saca, talvez um pouquinho insinuante, né? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, até me simpático, não sei, mas eu pretendo seguir por essa linha mesmo de ter a liberdade de escrever sobre o que eu achar que me interessa naquele momento, sabe? Não tenho uma ideia assim, como você me falava, especificamente sobre um tema. Eu gosto muito da liberdade de poder escrever sobre uma diversidade de temas. No Poemas Tentativas, ele está um pouquinho mais voltado às situações mais cotidianas, então a maioria dos textos ele traz um mundo urbano, por exemplo, tem vários poemas que falam da cidade, dos espaços, das relações das pessoas nas ruas, o Capitur também já tinha alguns, tem o Esquina, que aí fala de uma situação lá na esquina, tem o Semáforo, então também tem alguns, mas no Poemas Tentativas acho que eu trouxe um pouco mais disso, assim, uma aproximação com esse texto do Pativiano, sabe? Situações que podem acontecer com qualquer um, em qualquer momento, e que são no dia a dia. mas eu acho que já é um estilo que já vinha desse, o Capituriano vai permanecer no Poemas Tentativas e eu penso que eu continuo nessa linha, já tem alguns poemas que teve agora e posterior ao Poemas Tentativas e que também vão nessa linha. eu estou só folheando aqui para você achar um aqui para você ter uma ideia do novo, né? Tem um, por exemplo, que... Ah, e tem assim, tem alguns, quando eu mandei para o professor, eu falei, o que você achou? Dá para entender? As pessoas entendem? Aí ele, sim, né? São poemas, né? Que fazem o entendimento para as pessoas conseguem viver. E aí um colega mandou um assim, tem um poema seu que eu não entendi nenhum. Aí eu mandei para o revisor, né? Falei, olha, você me enganou, porque tem gente que não está entendendo, é o seu exato. Mas aí depois que eu li, que eu recitei, porque o recitar também, ele traz um pouco, né? O sentido do poema. E aí quando eu recitei, aí meu amigo falou, ah, agora eu entendi o poema. E aí eu vou ler um para você que é um falar, essa questão um pouco das situações que podem ocorrer no cotidiano da gente. Não é assim. Ele não tem tipo... Sete horas da manhã, houve discoteca, sentado no portão de casa. A cena para todos. Som alto, vento gelado. Sua alegria contagia a apatia dos demais. eu acendo de volta de dentro do carro e sigo no trânsito. Cenas da megalópolis. Então, assim, uma situação bem doida, mas que a cotidiana, né? Então, uma pessoa lá, parada, tendo um calzinho, ouvindo som alto, às sete horas da manhã, ele fica meio assim no trânsito, né? Ô, nossa! E, enfim, eu tenho alguns poemas nessa linha que são, como eu falei, frases um pouco mais urbanas. Acho que é o que mudou um pouco em relação ao primeiro, né? Mas é praticamente é isso. É falar de situações, né? Das situações Mas é isso. O espírito criativo está em toda a parte dela, de todas as linguagens da arte, né? Se até vão... Pode falar. Não, eu ia dizer, puxar um pouco para nós. Hoje eu vou puxar a sardinha para nós, na parte do educador, que até para sermos educadoras, somos criativas, né? E para prender a atenção do aluno, né? O professor, ele usa todas as ferramentas que ele puder, né? Para poder chamar a atenção, trabalhar aquele conteúdo, para que aquilo seja significativo. E quando trazemos isso, né? No caso das artes, que também a criatividade está ali, realmente, no seu ápice, né? Agora, eu até separei mais um aqui, né? Que a gente já está nos momentos finais. Enigma. Eu acho muito interessante que, assim, como a Adriana, ela recita a entonação das sílabas tônicas, né? Até eu brinco, eu já sou ansiosa. Então, eu faço... Desculpem, gente, mas... Eu faço essa leitura mais, assim, rápida, mas eu acho muito linda essa forma da entonação, né? Essa forma que vira uma música no ouvido, isso vira uma... Parece que a poesia, ela está dentro do campo harmônico e é onde prende mais atenção. Eu tenho que aprender a fazer isso, né? Segurar a minha ansiedade e aprender a dessas entonadas, né? Enigma. Quisera entender sua alma. Seus pensamentos me intrigam. Transborda inquietudes que me dominam. Simples desejo de entender mistério de seu sorriso. Encontrar na infinitude de suas palavras respostas para decifrá-los. Sua face me desnuda. Quando me encontra, revela. Não é? Tentinha, hein? Agora já... Vamos lá. Eu até me perdi quando eu vi o desnuda. Sua face me desnuda quando me encontra, revela. Olhar enigmático, quero lhe desvendar. Prenesir. Quando incompreensível pode ser, não me canso de querer em você um secreto interesse subtrair. Então, nada mais enigmático do que a enigma. Nada mais enigmático do que a pessoa. Nossa, muito bonito. Muito, muito. É aquela coisa. E nada prático. Nada de você é dela. Eu é que preciso desvendar, né? Então, assim, aquele jogo, né? Tem coisas que estão lá escondidas, tem coisas que estão reveladas no olhar, né? E precisa ser desvendado. Então, você percebe, o tempo inteiro nesse livro, no capítulo, eu trago esses elementos, né? Tem um outro poema que está até na contracapa, que é o Desenarme. Então, o tempo inteiro tem alguma coisa aí que está nessa questão, que eu acho bastante interessante, que é o do mistério, entendeu? O mistério dos personagens, ou do mistério das situações que envolvem as pessoas. Então, é isso. E isso eu pretendo levar para as outras obras também, como você pensou, né? O que vem depois? Vem depois esse mesmo caminho, pelo menos, de texto que induz as pessoas a refletir, né? O que está por trás disso? O que é que Jesus fez isso? Qual é o mistério? Qual é o enigma? Eu gosto muito. Eu falo que eu prefiro lançar perguntas porque respondê-las, né? Então, é interessante você jogar no ar. E aí? O que é que eu vou dizer com isso? E as pessoas aqui vão descobrindo aí o que elas fizeram a respeito, né? Sim. Então, é tudo isso. Na contracapa aqui, por exemplo, né? Tem dois poeminhas, e o segundo é exatamente sobre essa questão dos nomes pelas quais a Capitú foi identificada, né? Figana, frita, dissimulada. E aí eu faço a pergunta, então, né? Figana? Oblíqua? Dissimulada? Dissimulada? A Capitú morreu calçada? Nossa! Você me mostra? Quem é que vai dizer? Por que o Bentinho que diz? Por que o José Dias que diz que ela é cigana no brito dissimulada? Então, pergunta. Eu posso falar assim? Eu vou fazer isso. Simples assim, né? Nossa, muito bom. Adriana, que maravilha tê-la aqui nessa nova série. Eu espero fazer um texto que te agrade muito, porque é um desafio, né? Sempre na construção da escrita, escrever, contando ao meu, assim, da minha forma, sobre você e agora ainda mais sobre minha amiga, né? E sobre minha amiga, escritora, poeta ou poetisa? Vamos lá. Me corrija, afinal, qual é o correto? Bom, depende de qual o correto você queira dizer. O correto, nos dicionários da língua portuguesa, é poetisa. No entanto, nós escrituras já há muito tempo, desde o momento, modernismo, praticamente, de lá, né? Desde que eu tinha Meirelles, na verdade, que eu tinha Meirelles primeiro que lançou essa coisa, né? Que ela, né? Sou poeta. É porque a gente considera que a gente escreve que o eulírico não tem gênero, né? O eulírico não tem gênero. Então, a gente escreve sobre esses temas e a gente escreve para todos os públicos, independente do gênero. Então, a ideia é que a palavra poeta, ela resume o escritor e a escritora, como dentista, como outras palavras que não têm a definição do artigo, né? Ou no gênero. Então, o poeta seria uma palavra que traduz melhor o que nós, escritores, escritoras, queremos. É uma linguagem universal, uma linguagem que atenda a todos, que possa representar a todos e que possa chegar a todos, independente do gênero. E, por exemplo, nos meus textos, também, uma coisa que me preocupa bastante é não dizer qual é o gênero dos meus. Poucos textos meus têm, por exemplo, uma palavra em que eu identifico que o eulírico sou eu, uma mulher. a maioria dos poemas eu prefiro evitar, deixar no ar quem é o eulírico, porque aí ele pode ser citado por qualquer pessoa, né? Por qualquer gênero. Então, o poeta, a gente se titula, a maioria das escritoras atuais, mesmo que elas não sejam, por exemplo, de um poema mais contemporâneo, de uma poesia mais contemporânea, mas eu, por exemplo, me identifico muito com a poesia marginal, eu gosto da poesia marginal, que é no século XIX, XX, e já agora XXI, mas não totalmente. Eu não gosto de rótulos, eu não falo eu sou, eu sou aquilo, eu acho que a gente está construindo uma poesia contemporânea. Mas, então, em virtude disso, a maioria das escritoras, das poetas, elas se titulam, então, assim, poetas por isso, porque a gente acha que a gente escreve para que todos os gêneros possam se identificar com a nossa escrita, tanto como leitor, quanto quem está recebendo aquele poema, tanto para você recebá-lo, se sentir representado para aquele poema, quanto para você estar recebendo da gente, do escritor, aquele filme. Então, por isso que nós usamos poetas, a maioria das escritoras, hoje, atuais, usam o termo poeta. É claro que a gente é confessada, tem um pessoal que depende lá do português, eu acho que a língua portuguesia também se constrói, todas as línguas se constroem a partir da cultura, da sociedade, dos cantos que ela exerce no mundo, a língua também vai mudando. Então, talvez alguns dias eu não lembro mais a palavra poetisa. Eu, particularmente, gosto também de ser poetisa, porque eu acho que é muito parece, assim, angelical demais, tá? Poetisa... Eu acho que é vítima, né? É, parece que toca água, tem a vinha de anjo e está lá no céu. Eu falo assim, poetisa morreu no século XX. No XXI, nós somos poetas. Ah, entendi. Eu já, é, eu sempre ouvia o poetisa, aí eu fiquei em dúvida na hora para poder escrever o texto, como eu vou te, assim, titular, né? Prefiro poeta, né? Devido a essa coisa que eu te falei. Ah, eu quero dar um tema para você agora, o que está nesse aqui no Poema Sentativa, que também uma coisa que eu gosto é de dar sentido para palavras, gente. Então, ter uma palavra com sentido que eu quero dar para ela. E aí a palavra sai o título e crachá. Oblíquio. Crachá. Crachá. Oblíquio. Poema. Repaca nos lábios. Verso cigano. Mirismo vermelho. Ei, capricho. se tivesse ali aquele crachá pendurado, essa sou eu. Eu, né? Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Para vocês verem, né? A Adriana, a professora Adriana, ela agora aqui no Veja Art com o Que Faz Arte, está mostrando esse lado dela, escritora, poetisa, que nós, na parte da educação, que eu comecei como professora, reverberei para a comunicação, antes era da música, antes a educação eu era musicista, e como, apesar de nossos muitos anos de amizade, é uma pessoa que está agora me fascinando ainda mais com esse novo eu, eu falo novo, porque eu conheci, assim, na pandemia que você trouxe esse seu eu, né? O seu lado poeta, e como eu coloquei, surpreendeu e foi uma grande, e com grande alegria, assim, pela do PTW, a poeta, a escritora, né? Falando dessa sua fase, né? E falando de nós mulheres também, ou de todos que também se identificam, né? Como você fala, a poesia sem gênero, né? E eu faço aqui o convite a todos os artistas da cidade, né? Os que queiram participar desse espaço, Veja Arte com Quem Faz Arte, que é a nova editoria do BTW Guarulhos, uma editoria fixa, né? Nesse primeiro momento, o Veja Arte, ele só contemplará os artistas aqui de Guarulhos, tá? Isso tem um formulário de inscrição lá no site, podem visitar, está no lado direito, e estamos aí. E quem quiser participar, a Veja Arte com Quem Faz Arte é uma série de matérias escritas, até então surgiu essa ideia de fazer essa entrevista ao vivo no Instagram, com uma conversa mais solta, né? E depois vocês vão ver a produção ali no BTW e fica aqui o convite a todos mesmo, todos os artistas independentes urbanos, né? Para usufruir desse espaço e mostrar quem é eu aqui do Alúdios Fazer o Arte. Muito bem. Ou quem sou eu? Também, de uma forma mais solta, né? Mas assim, mas, vamos assim, como, eu até vou brincar com os nossos alunos, né? Olha, só de parabéns, né? Desejo sucesso aí na nova série, nessa ideia e é isso, como você mesmo falou, já fazendo de um formato novo, porque, né? As redes sociais, a tecnologia, elas têm que estar a nosso favor, então, a gente inova a cada momento, né? Então, parabéns pela ideia, pela iniciativa e muito obrigada, lógico, pelo objetivo. E muito obrigada por tê-la nesse sábado e estamos aí. Veja a Arte com quem faz arte na nova editoria do BTW Guarulhos. Espero vocês aqui nesse espaço e vamos fomentar essa arte aqui na cidade, vamos agitar, gente, fazer o maior mapa cultural, mostrar quem somos, né? Quem sabe aí novos espaços surgirão ano que vem, né? Cidade é grande. pessoal dos pimentas, um recadinho. Estou esperando vocês aqui no Veja Arte também, os slans também logo estarão também conversando conosco, né? Para também falar desse novo, é um movimento que é um movimento jovem, né? da Batalha de Ribas, né, Adriana? Pode ver que tem crescido muito. Eu vi a performance da Vicvi, lá no SESC, que ela mandou muito, né? E estamos aí em um espaço aberto. Adriana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por estar aqui no BTW falando dessa bela obra também da sua segunda obra escrita, né? A Tentativas. e espero também ter um exemplar, hein? Então, aqui, ó, os dois. Espero que quem quiser, tenha interesse, é só me achar pelo posto do Instagram, vermelho, underlinecaçu, sai lá no chat, perguntar como é que faz para mim e eu aviso em porta no e-mail aqui. Também vou colocar na matéria, na parte de serviço, como adquirir os livros, tá bom? E, gente, muito obrigada por todos. Siga o Avemênio Capitu!